Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra tomar a vacina da febre anarela E você vai chorar? Não Então vamos lá? É, essa é a minha vida, né? Vira de coxão Eu quero ver Olha a cara dela, pessoal De corajosa Isso aí é um exemplo Pra todos vocês Já tomou a vacina Acabou E agora, filha, foi tudo bem? Então, como você fala pro pessoal Doeu? Não